7h20 agora, dois trabalhadores morreram soterrados depois que a laje de uma obra desabogente. Isso tudo aconteceu durante o dia na cidade de Foz do Iguaçu. Tem imagens de câmeras de segurança. E numa das imagens, Bia, a gente vê algumas pessoas ali em cima da laje que literalmente somem da imagem e termina em tragédia essa história. Conta pra gente tudo direitinho como aconteceu, Bia. Já dei bom dia pra Bia, mas vou dar de novo. Bom dia. É isso, Riva. Bom dia, então, mais uma vez nessa sexta-feira. Olha, esse foi um acidente que começou por volta das 10h da manhã em Foz do Iguaçu ontem. A imagem do circuito de monitoramento de uma empresa filmou o momento em que a laje despenca. Havia pelo menos dois trabalhadores na parte de baixo. Eram engenheiros dessa obra que estavam justamente fiscalizando possíveis irregularidades da construção. Na parte de cima, os trabalhadores da construção civil estavam fazendo concretamento dessa laje. Três ficaram feridos, sendo que um deles em estado gravíssimo. E os outros estão já fora de risco, Riva. Agora, as duas pessoas que estavam embaixo ficaram soterradas nessa laje por aproximadamente 12 horas. Isso porque as 13 viaturas entre corpo de bombeiros e também defesa civil e demais órgãos que foram até o local não conseguiram fazer o resgate imediatamente. O restante daquela laje tinha risco de desabamento. Foi necessário conseguir literalmente escorar aquela estrutura para fazer os trabalhos sem colocar em risco também a vida dos militares. Duas pessoas foram resgatadas debaixo ali desses escombros, mas infelizmente já sem vida. Nós estamos falando do engenheiro civil, o Alisson Hernani Gomes, de 27 anos, e também o Luciano Henrique Alves Klein-Schmidt, de 43, que estavam fazendo essa vistoria na obra. O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia de Foz do Iguaçu, já esteve na construção num momento, inclusive, em que essa ocorrência era atendida e disse que vai investigar o caso. Riva. É impressionante o que aconteceu. É bem naquele momento do entrelaçamento, né? Quando você faz a estrutura, faz a ferração dela e aí vai jogar o concreto por cima para você realmente fazer a laje. A estrutura não resistiu. Não aguentou e veio abaixo. Você está vendo ali, ó, aquela estrutura entrelaçada? É o que vai dar a sustentação. Olha lá, ó. Esse ferro, essa ferração que vai dar depois a sustentação para permanecer ali, né? Em cima das pilastras e tudo mais, dos vergalhões, toda aquela coisa. Não resistiu, não aguentou simplesmente o peso e veio abaixo. Ontem tinha uma informação que até nos chamou a atenção de que uma terceira pessoa poderia estar sumida nessa história. Estava sendo desaparecida também. Cadê essa pessoa? Até que pegaram o telefone e ligaram para a casa dessa pessoa. Ela atendeu e também se surpreendeu com o que tinha acontecido. Foi nesse momento que o Corpo de Bombeiros falou assim, ó, não tem mais buscas. A terceira pessoa que estava desaparecida não está mais. Olha a imagem. Detalha essa imagem para mim. Põe no começo de novo. Quem está aí em cima hoje é o Adriano. Adriano, põe no começo para mim de novo dessa imagem, por favor. Olha isso, gente. A laje vindo abaixo. Exatamente na hora do concretamento, algumas pessoas já saem correndo, que estavam lá em cima. Pulam para poder ajudar. Vão imediatamente lá para baixo. Mas você imagina o peso de tudo isso? Você consegue... Aí, ó, o detalhe. O detalhe é essa bolinha, ó. Olha lá. Prestou atenção? As pessoas vão desesperadamente, correm para todos os lados para tentar ajudar, mas ali já não tem mais o que ser feito. Ô, Bia, foi um trabalho de muitas e muitas horas dos bombeiros, né? Agora, a história que chamou a atenção foi essa, né? Tinha um desaparecido que, de repente, atende a ligação e, por sorte, não estava no local. Esse pode dizer que se salvou, né, Riva? Porque poderia estar realmente ali no local e ter sido um dos feridos graves ou uma das vítimas fatais desse acidente. E só para a gente ressaltar essa questão do trabalho mesmo, o resgate começou por volta das 10 da manhã. É uma obra de construção particular que fica bem no centro de Foz, pertinho do zoológico municipal e que se estendeu até depois das 9 da noite. Também tenho que ressaltar aqui o trabalho da nossa equipe de reportagem, o Clayton Souza e o Fidel Alvarenga, que acompanharam todos os desdobramentos. Enfim, também foram atualizando a gente aqui sobre tudo o que acontecia minuto a minuto. Riva.